A segunda sessão da princesa, olha só, ela tá deixando fazer bem melhor, justamente porque a gente faz de uma maneira com muito carinho, muita paciência e sem estresse. A gente vai fazer a mocha e o laser. Ela melhorou, mamãe, pra comer? Então, já na primeira sessão, quando a gente voltou pra casa, à noite, ela já aceitou a alimentação, já comeu, não reclamou de dor. E detalhe, ela tava sem medicamento nenhum. Na parte da manhã, ela não tinha aceitado a alimentação, que ela tava reclamando de dor. Passou o dia todo, né, andando, fazendo viagem com a gente, pra vir até a cidade fazer a acupuntura. Mas à noite, ela respondeu muito bem. Dormiu bem também? Dormiu bem. Dormiu tão bem que até vou cá. E essa sensação perdurou, então, até essa semana, por sete dias. Ontem, ela jantou três vezes, que a senhora me falou. Ontem, ontem. Ela repetiu três vezes a jantinha dela, o patê dela.